galera eu tô aqui na estação de Odense estação principal de Odense e hoje galera eu vou fazer um vlogzinho de viagem mais um né tá até um pouquinho escuro aqui galera nessa estação aqui e essa aqui é a estação principal aqui de Odense né estação de trem vou dar uma uma virada aqui para vocês verem basicamente né como essa estação aqui apesar galera dessa estação aqui estação não né essa cidade ser uma cidade pequena de cerca de 100 mil habitantes né pouco mais de 100 mil a gente tem aqui a estação de trem aqui estação principal óbvio que tem outras aqui né menores inclusive a gente tem também um tranque né que aqui em dinamarquês eles chamam de let's muito bem e como vocês podem ver aí galera é grande né não é também uma estação gigante com as estações que a gente tem em Londres lá né mas é uma estação consideravelmente grande e eu acho que é interessante né eu acho que é bem organizado também não tem que uma pessoa se perder aqui vocês podem ver que as informações estão sempre ali nos telões ali né explicando onde é que você tá agora eu vou ver se eu consigo dar uma chegar mais perto aqui não sei se vai dar para ler né mas sempre fica ali nos telões mostrando quais são os próximos trens e tudo mais e agora tá até vindo um trem ali galera galera até me embolou aqui mas é isso aí chegando o trem aí né esse trem aí é bem característica da dinamarca eles são até um pouco antigos né esses trens aí mas dá para o gajo né né você vê aí o tamanho do trem aí galera que é bem grande esse daí eu acho que tá indo para acompanhar agora para aeroporto é bem grande galera esse daí então galera essa viagem de hoje aí essa é esse vlog né tô saindo aqui da de Odense e tô indo em direção ao aeroporto de Bilundi para quem não sabe isso aí galera Bilundi é uma cidade aí da dinamarca que tem um parque temático aí da Lego né na verdade é a sede aí principal dessa empresa aí Lego acho que todo mundo no Brasil deve ter ouvido falar que aquelas empresas dos brinquedinhos né aqueles bloquinhos que as crianças usam para fazer casa fazer com mini construções e inclusive eu brinquei bastante disso viu galera quando eu era criança só que eu não sabia né que a Lego era empresa dinamarquesa na minha cabeça era uma empresa americana né porque as as embalagens da maioria dos das coisas era tudo em inglês só que é isso mas deve vender também os Estados Unidos e Estados Unidos deve ter uma central também de distribuição então é isso aí eu vou para essa cidade né Bilundi só que antes galera eu vou fazer uma conexão né na verdade eu vou pegar um trem até uma cidade chamada Vale e dessa cidade eu vou pegar um ônibus para o aeroporto né que essa cidade ficar um pouco perto aí do aeroporto porque esse aeroporto galera na verdade um aeroporto pequeno aqui da Dinamarca e aí eu tive que pegar para esse aeroporto porque na verdade tava com preço melhor né geralmente eu faço viagem aí para o aeroporto principal aí de Copenhague né é um bem maior do que esse daqui inclusive esse daqui não daqui é o aeroporto de lá e a diferença muito grande né tá até um pouco de barulho aqui mas eu acho que tá dando para ouvir né porque eu acho que esse trem vai ficar mais uns 5 a 6 minutos galera então galera chegando lá nesse aeroporto de Bilundi eu tô indo para a Polônia né fazer uma viagem aí vou tentar mostrar também aí galera máximo possível aí para você ver essa viagem aí que vai ser para mim também uma experiência nova porque eu nunca tinha ido na Polônia né vai ser a primeira vez e eu não tô indo para a capital da Polônia eu tô indo para uma cidade chamada Krakow que fica mais ou menos aí no sul da Polônia e eu tenho nada disso aí ainda e é isso aí galera tô indo para fazer esqui e snowboard também vai ser minha primeira vez fazendo esse tipo de esporte aí né nunca tive essa oportunidade e hoje galera vai ser um dia muito eu diria até que histórico para mim né porque desde criança eu sempre tive essa vontade de fazer snowboard sempre achei muito bacana eu já fiz fiz algumas coisas parecida com snowboard né mas fiz aquele sandboard que pessoal faz na areia né no deserto uma vez só que na neve eu nunca fui não já deslizei na neve né galera com algumas coisas mas não é a mesma coisa né então galera isso aí acompanha aí essa jornada aí meu trem aqui vai sair em cerca de 17 minutos vou esperar mais um pouquinho aqui e é isso aí galera vamos quando entrar no trem eu vou mostrar também um pouquinho para vocês aí do trem né mas eu acho que eu tinha feito isso no vídeo anterior aí o vídeo que eu tava indo para Suécia se você não achar aí pode procurar no canal aí que vocês vão ver esse vídeo também né que eu mostro um pouco aí da travessia da de Copenhague para Suécia que é bem bem rápida cerca de 20 a 30 minutos e também é bem simples e é isso aí galera vamos acompanhar aí e é isso E aí galera eu tô aqui esperando agora tá na verdade aqui na metade do caminho aqui na cidade chamada Fredericia e só aguardando mesmo aqui já tá praticamente na metade do caminho aqui interessante que eu tenho um app aqui galera que eu consigo ver basicamente tudo aqui sobre a viagem né eu é o aplicativo da da empresa aqui e eu tô esperando já tô na metade do caminho daqui a pouco eu chego lá né vou ter que pegar o próximo ônibus vou andar aqui quatro minutos cerca de 100 metros mas tranquilo ainda bem que o trem não tá tão cheio assim né e isso aí galera acabei de chegar aqui no aeroporto né foi nesse ônibus até acabou de sair ali tá nesse ônibus aí pequenininho aí e esse aeroporto né galera inclusive né primeira vez também nesse aeroporto aqui como eu tinha falado anteriormente e até então galera eu achei que seria um aeroporto menor né mas aparentemente é um aeroporto eu diria até de médio poste viu não é tão muito pequena assim quanto imaginava então vou entrar aqui agora vou dar uma olhada logo ali na no horário de é na hora que eu vou poder passar mas eu acredito que eu já posso ir para a área de segurança já né então eu vou aqui adiantar meu lado e vou aproveitar aqui mostrar um pouco aqui pra vocês aqui desse aeroporto e então galera esse aí é o aeroporto tá até bem maior do que eu esperava na verdade né ele parece ser médio poste mesmo não é tão pequeno assim pra ser um aeroporto em um lugar que não é uma cidade grande né uma cidade pequena que tem aqui do lado esse aeroporto que possivelmente ele foi construído por causa dessa esse resort aí né do lego que recebe muita gente aí inclusive do mundo todo não só da dinamarca né porque é um destino bem internacional mesmo e é isso aí galera um pouquinho desse aeroporto aí esperar meu voo aqui esperar acho que uma hora e meia para pegar o voo e é isso aí a companhia vai ser a ryanair né foi bem barato inclusive galera esse voo aí saiu no preço aí de 200 reais mais ou menos entendeu e é uma coisa interessante porque no brasil você não acha nenhum voo desse é um voo que custa 200 reais 300 reais nunca galera é meio que sei lá eu sempre fico pensando essas coisas que no brasil a gente não faz sentido nenhum os preços que a gente paga assim relação a por isso que as pessoas não viajam né porque como é que o próprio brasileiro na verdade não tem condição de viajar por causa desses problemas aí né não existe muitas companhias aéreas para fazer essa concorrência aí e fazer com que o que seja viável né tem várias companhias e com isso aí faz o que abaixa o preço então é como se fosse um monopólio criado aí para ganhar dinheiro né ou seja essas companhias aí do brasil estão ganhando muito dinheiro vou mostrar ali galera ali ó vocês podem ver ali não sei se vai ficar claro ali mas a quantidade de empresa que tem ali entendeu que opera aqui nesse aeroporto seja uma infinidade de companhias aéreas entendeu tudo bem que os destinos aqui são bem próximos nenhum dos outros mas se eu pegar um exemplo aí da distância de salvador para salvador para rio de janeiro entendeu que dá uns pelar duas horas de viagem uma hora e meia é o mesmo tipo de viagem que eu tô fazendo aqui e se eu fosse pegar uma passagem dessa aí saindo de salvador para o rio de janeiro e a custar no mínimo aí uns 600 700 reais entendeu aqui eu paguei muito menos que isso paguei menos da metade desse valor entendeu então é isso aí galera não tem muita coisa para mostrar nesse aqui nesse aeroporto aí né então vou seguir aí com a viagem e aí é isso e aí e aí e aí e aí e aí